Olá! Querem saber como votar em Minuto Top 15? Bora para o vídeo! Olá pessoal! Bem-vindos ao meu canal! É tão simples como votarem em Minuto, é tão simples como acederem ao link de votação onde vão encontrar uma tabela enorme com artistas e no fim da tabela vão encontrar a pergunta qual música gostavas de ouvir no top. Isso é um link. Carregam nesse link qual músicas gostavam de ouvir no top e colocam o meu nome, Hugo Soares, e uma música que previamente já foram escolher ou ao SoundCloud ou ao Blog, que também como o link de votação, vos deixo aqui o link do SoundCloud e do Blog. Depois de meterem o meu nome, Hugo Soares, e o nome da música, basta só clicar em Vote Now no botão amarelo e já está validada a sua votação. E eu só vos tenho a agradecer. Muito obrigado! E aí